Oi meninas e meninos do meu canal, eu sou a Ana Júlia do canal Ana Júlia Pereira Neri e eu tô aqui com mais um vídeo. O vídeo foi pedido da minha amiga Maria Eduarda Arantes Fernandes. Um beijo pra você, Duda ficou mexendo o saque e agora tá aqui o vídeo. Ela me pediu pra fazer o vídeo de turpa no meu quarto. Então, vamos começar. Bem, ele começa pela porta que tem esses dois quadros, escrito Maria Victoria e Ana Júlia, porque o quarto não é só meu e é da minha irmã também. Fechando a porta, tem aqui no canto tem Barbies, bonecas. Essa é a minha cama, escrito Ana, meus bichinhos e a minha cama de Barbie, que são alguns papéis que eu tenho lindos. Aqui são esses papéis que eu tenho. que eu ainda vou fazer o vídeo pra vocês, tá? Esse barbante que também é a minha mochila, os meus bichinhos, a minha boneca, o meu coelhinho, o meu sapinho, o meu cachorrinho, o outro cachorrinho é Baby Life, meu nome, Ana. E aqui tem dois quadros, ó. Esse quadro de borboleta e esse quadro de menino. Aqui, ó, pra tomada, um lugarzinho aqui. E esse aqui é a prateleira, onde tem Barbie, cofrinhos, aqui tem minhas gavetas e minhas bagunças. Aqui tem uma bonequinha, aí tem a roxa. Esse lado da minha irmã, aqui tem outras bonecas. A minha foto de bebê e os papos rupos. Logo aqui tem a cama de meu irmão, que também é da Barbie, igual a minha. E aqui a parede inteira é rosa. E aqui tem uma prateleira, que tem vários bichinhos, ó. A minha Mônica, ele atrás, o Bidu, o Alex, das bonequinhas. Aqui tem o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa é esse aqui. Aqui, onde a gente guarda perfume, desodorante. Aqui é a gaveta da minha irmã. E aqui é o guarda-roupa dela, onde ela guarda materiais colares. Lá em cima tem jogos, é... Outras coisas, diversas. Aqui tem um baú. Aqui tem um sapato, aqui tem outro boneco. Meu que é lindão. Ali dentro. Bom, tem várias outras coisas de Barbie. Tem muita coisa. Gente, olha aqui que lindo. Olha aqui o que tem de Barbie. Tem essa Barbie aqui. Tem esse óculos. Eu amo a Barbie. Essas sapatilhas. Tem esse vestido aqui, ó. Esse vestido. Gente, olha aqui, só pra vocês terem noção. Essa é a bagunça da minha pateadeira. Essa aqui é o autógrafo que eu ganhei da Livi Nunes. A Vivida Chiquititas. A Vivida Chiquititas. E da Larissa Manoela. Que faz, né? Isabela Manoela. Fez a Maria Jatina. Aqui é onde eu guardo meus materiais. E um pouquinho de roupa. 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 E mais roupas. E, gente. Olha esse quadro que a minha irmã fez. Ela é uma artista, tá? Ela fez com muito detalhe. Ó. Com tela mesmo. Muito lindo, muito lindo. Gente, ó. Eu vou apresentar. Essa é a Olivia. Essa é a Sofia. Essa é a Lola. Esse eu não tenho nome. É por isso que eu ponho de sapinho. Essa é a cachorrinha Laila. E essa é a filha dela, Lola. Viu? Tem nome pra tudo. Essas aqui são as cartulinas. Que é a minha amiga Lavina e Yasmin. A gente vai fazer uma apresentação. Então, vários tipos de cartolina. E, bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do tour pelo meu quarto. E, Duda. Foi especialmente pra vocês esse vídeo, tá? Outro beijo pra vocês. E um beijo pra todos vocês. E, bem. Também vai ter outro vídeo. Sobre como fazer fitas para ginástica rítmica improvisada. Que a gente só vai utilizar jornal, papel crepom, tesoura e barbante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like. Comente aí. E, Duda, não esquece de ver. Tchau. Um beijo.